Música 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 Pega do certificado e quero convidar também a Zezé A Zezé acho que ela teve que se ausentar Vamos convidar o vice-prefeito também Tá certo que ele está aqui no palco Para fazer a entrega da criança Pode vir Vamos lá Música Aplausos para o povo no presente Aplausos para a foto Cadê os aplausos para ele Ali ó Olha o meninão aí Pode fazer a prefeita a entrega Secretária Pode fazer a entrega Aí ó Parabéns Boa lembrança Pode pegar o presente para ele Aí ó Parabéns Prefeito Os presentes E agora pose para a foto Vamos lá Aí ela recebendo Aplausos para o presente Prefeito entrega para a professora Os presentes Olha ela aí Cadê os aplausos para ela Aplausos para a professora Os presentes Aplausos para ela Quarto e quinto ano Do ensino fundamental O aluna Eloá Silva Rocha Olha ela aí Que maravilha Entrega dos presentes Pose para a foto oficial A sua previsora Lidiane Pose para a foto Agora E aí ó Que maravilha Aplausos Aplausos para o público. Aplausos para o público. Aplausos para o público. Aplausos para o público. Aplausos para o público.